Adrenalina, o craque na TV mostra um jogo que simula guerra e é puro realismo. É o Airsoft que já invadiu Manaus e conquista a cada dia novos adeptos. A gente traz também os detalhes da partida que definiu o campeão da Copa Amazonas. Tem ainda uma novidade para fazer abdominais e as dicas de esporte para quem sofre com a hipertensão. E aqui no estúdio a gente conversa com a judoca Rita de Caio. É isso aí, ela fala da última conquista no Mundial em Abu Dhabi, dos treinos e da vontade de participar das Olimpíadas. O Craque na TV deste sábado já está no ar. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. O Craque na TV começando hoje cheio de coisa legal para você ver aqui no nosso programa, acompanhar com a gente. Agora faz o seguinte, eu tenho certeza, né, Júlia, que todo mundo está em casa assistindo o Craque, está com o celular do lado. Aproveita, pega, entra na nossa página do Facebook que você já conhece. Aqui, ó, Craque na TV. Craque na TV. Curte a nossa página, deixa o seu comentário, a sua sugestão de reportagem. Ah, e também, né, Ju, está acontecendo algum evento esportivo no seu bairro? Coloca lá, que a gente gosta de ficar sabendo, quem sabe você não aparece aqui, ó, na tela do Craque. É isso aí, olha, tem também o nosso Instagram, viu? Carolzinha, o seu? O meu primeiro. Então, arroba carolqueiroz, carol com dois L's, olha aí. Pode ir lá, curte, né, me curte, me segue. A gente adora, né, Ju, conversar por lá. Os bastidores das reportagens, tudo que acontece no nosso dia a dia, tem o seu também, né? É isso aí, olha, Magalhães Julinha, tá aqui, ó, clica lá, curte, começa a seguir, porque é uma forma da gente manter um contato, assim, mais próximo com você de casa. É muito legal que quando termina o programa já tem um monte de solicitação lá, né? É verdade. Carolzinha, um monte de gente que já começou a seguir, e a gente adora, né, aceitar cada um de vocês, porque é você que ajuda a gente a fazer o programa todo sábado. É verdade. E aí sempre rola já, né, sugestão de reportagem, o que achou legal o programa, o que não gostou. A gente adora receber, é verdade. Agora, vamos começar? Vamos de matéria? Vamos de matéria. Olha, gente, um jogo que simula uma guerra, com estratégia, atirador de elite e tiro pra tudo que é lado, viu? Essa adrenalina toda, você pode viver jogando o Airsoft. Olha só. O Airsoft chegou ao Brasil em 2003. Em Manaus, a modalidade começou a ser praticada há seis anos, e cada vez mais adeptos estão se rendendo ao Airsoft. Eu fui viver a experiência de participar de um jogo, que simula uma batalha. Reúne todo mundo, divide as equipes e rola um mata-mata ou dois pra o pessoal dar uma aquecida. Após isso, vem a missão ou a operação. Qual a diferença, senhor? Ok. A missão, ela pode ser um jogo com uma única missão ou uma operação com várias missões dentro. E como em todo esporte, a segurança é fundamental. Como não tenho experiência com as pistolas, me equipei com os óculos para proteger os olhos, Máscara para proteger o rosto e o colete para absorver o impacto das munições. Só para deixar bem claro, dói muito, hein, pessoal? Vai correr! Escolhemos o modo missão para jogar, com terroristas de um lado e forças especiais do outro. Enquanto montávamos nossa estratégia, o outro grupo plantava bomba. Cada equipe tem um sniper, que é um atirador de elite, responsável por proteger os companheiros de longe. Procuro me distanciar um pouco da patrulha, para tentar fazer o meu melhor na minha função como sniper, né? Dar suporte para a equipe. E tenho que tentar neutralizar eles antes de acertar meus amigos, né? Minha equipe, né? O que mais me impressiona no jogo é o realismo. Eu me senti literalmente numa guerra com verdadeiros soldados ao meu lado. Botar todos! Aos poucos, um a um, iam sendo atingidos e deixando o jogo. Não demorou muito para o soldado Carlos Brandão também ser atingido. Morri, morri. Não dei nem o tiro. Tá cheio aqui. Em meio a tantos disparos, levantei o braço. Esse é o sinal que indica que fui baleado. Aliás, o jogo só funciona legal se o participante for honesto e abandonar a partida quando for atingido. Eu fui eliminado e não acertei ninguém. Mas me diverti muito. A galera do Airsoft manda super bem. E por incrível que pareça, não sobrou ninguém vivo. Soldados e terroristas foram todos eliminados. E não houve um vencedor. Mas quem pratica qualquer esporte por lazer, sabe que o importante mesmo é se divertir e fazer amigos. No caso do Airsoft, de uma forma muito mais maneira. Olha aí. Agora, até que enfim, o Carlos, né, entrou aí na parada, né? Porque no fim de semana passado tinha um monte de atividade para ele fazer e ele foi fazer quiropraxia. É, pois é, né? Agora eu gostei da atuação dele. Ainda bem que ele foi sincero, né? Falou que não tinha muita prática ali no começo, mas tudo bem. Eu tenho um pouco de pânico, na verdade. Eu não consigo não, mas achei muito legal, viu, Carlos? Tamo junto. Muito bacana. Ô, Júlia, agora é o seguinte, ó. Você sabe o que o jiu-jitsu, o futebol e a polícia tem em comum? Não faço a menor ideia. Estranho, né? É pra ter alguma coisa a ver? É, é pra ter sim. Bom, eu também achava que não tinha nada a ver. Mas na Zona Oeste da cidade, são as crianças que unem esses três pontos, viu? E eu te conto como agora. Foi através de um projeto social que crianças e jovens iniciaram no esporte e agora podem sonhar com um futuro diferente. No tatame, o projeto ganhou o nome de Lutando Pela Vida. A ideia partiu deste policial militar. A gente aproveitou o espaço da academia, né, que é da minha família, pra que a gente pudesse fazer um trabalho social com as crianças. Então, o jiu-jitsu, por quê? Porque a gente tem a questão da defesa pessoal nos quartéis, né, e a facilidade também de ter profissionais, né, policiais militares que têm essa formação no jiu-jitsu. Então, a gente fez uma parceria com a Quinta Sicon, né, e a Quinta Sicon, a gente cedeu o espaço e a Quinta Sicon trouxe os policiais militares, né, que treinam jiu-jitsu pra poder coordenar essa parte do treinamento das crianças. Nas aulas de jiu-jitsu, a faixa etária é bem variada. Tem crianças de 8 até 14 anos e, até agora, 60 participam. Mas a meta é aumentar esse número para até 200 alunos. Aumentar mais ainda, né, a gente vai ter até que procurar um outro espaço já na comunidade, né. A ideia é que a participação da comunidade não seja um projeto da academia, né, ou um projeto da polícia militar. É um projeto que a comunidade abrace, né, pra que não vire uma creche, como eu falo para os pais, né, não é só pegar e deixar o filho lá no local para a polícia militar cuidar, né, para o professor cuidar. Os pais têm que ter um acompanhamento e a gente tem que ter o feedback de como que ele está se comportando em casa, né, e até mesmo acompanhamento na escola e quando ele está na rua. Já aqui no futebol, pelo menos 70 crianças treinam em vários horários do dia. Muitos aqui já sonham em ganhar os gramados e, por que não, ser um jogador de futebol profissional. Se você pudesse jogar em algum time, qual seria o time que você queria jogar? Flamengo. E você? Flamengo. E você? Real Madrid. E você? Barcelona. E o jogador preferido, quem é? Quem você gostaria de ser querido? Messi. E você? Cristiano Ronaldo. Você? Cristiano Ronaldo. Kiela. Messi. Davi Luiz. E por aqui os pais acompanham tudo de perto. Como o seu José, que tem dois filhos que participam da escolinha. José Augusto, de 12 anos, e Roberto Júnior, de 10. O pai fica todo orgulhoso quando fala das mudanças dos filhos desde que entraram no projeto. A mudança foi na disciplina, principalmente na vida do menor e da obediência. Eles tinham muita dificuldade nisso daí. Então, veio uma mudança muito grande na vida dos dois. Eu tenho certeza que isso é um presente do coração de Deus para nossas famílias. E a Adriene, hein? Ela ainda é a única menina da turma e já bate um bolão. A mãe dela conta que a pequena chegou a ser rejeitada em outros locais por ser mulher. Minha mãe jogava no interior e eu continuei a jogar. Por ser menina e ter vários meninos, muitos projetos ela já foi rejeitada. Mas com esse projeto, ela foi aceita. Ela foi aceita e agradeço muito por ter aceitado e dê oportunidade para ela. Motivo de orgulho, provativo de orgulho. Mas o lance aqui não é só ensinar futebol ou jiu-jitsu, não. As crianças também participam de atividades paralelas ao esporte. Aos sábados, essas crianças, nós levamos elas para o auditório da Quinta Cicom. Lá são realizadas palestras em relação a drogas, segurança, noções de cidadania e entre outras. E se o esporte muda a vida das crianças que participam do projeto, a presença dos policiais tem inspirado os pequenos a escolher uma profissão. O que é que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser policial. Por quê? Porque ele ajuda no bairro. Os soldados que dão as aulas de jiu-jitsu, também de futebol, eles realmente ficam muito orgulhosos quando ouvem isso. E a ideia é essa mesmo, que a gente passe a ser referência. E não que ele vá buscar referência na rua. Que ele tenha referência dentro de casa, dos pais e dos professores. Então a ideia é essa, a gente ouve muito isso, principalmente os professores. E isso aí é um motivo de orgulho, sim. Futebol, abatulho! Futebol, abatulho! Futebol, abatulho! Futebol, abatulho! Futebol, abatulho! Futebol, abatulho! Olha só, que legal, né, Júlia? Você viu o trabalho do policiamento comunitário, o quanto é importante, né? É muito legal a Quinta SICOM aí, que desenvolve na figura do Tenente Coronel Cláudio, também do Capitão Fabrício, que coordenam esse projeto e aí acabam cuidando, sendo a inspiração para essas crianças, né? É muito bacana, né? Porque, na verdade, é essa relação que a gente espera entre o policiamento comunitário, né, e os comunitários, obviamente, porque a gente vê hoje em dia muita gente com medo da polícia e essa não é a ideia. E eles fazendo esse tipo de projeto, eles mesmos já evitam bastante trabalho na rua, né? É verdade. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Um ciclo aí. Parabéns aí, viu? Bacana. Pela ideia. É verdade. E, bom, ainda hoje, a gente mostra uma prancha de stand-up paddle sustentável, gente. Uma ideia que une diversão e cuidado com o meio ambiente. É isso aí. Já no próximo bloco, a gente conversa com a terceira melhor judoca sobre o 21 do mundo. Pitinho de Cássia é a nossa convidada de hoje. Olha só, ela já tá aqui com a gente. O Crack na TV volta rapidinho, não sai daí não, hein? Estamos de volta e agora eu vou pedir pra você que vai participar ou promover qualquer evento de esporte nesse fim de semana, vai lá na nossa página do Facebook. posta lá, ó, onde, quando, que horas vai acontecer. A gente tá esperando lá, né, Ju? É isso aí. Você pode aparecer aqui, ó, na telinha do Crack na TV. E, olha, dois atletas estão em fase final de preparação pra disputar o Mundial de Fisiculturismo. Daniele Castilho e Renan Exposto venceram o Brasileiro recentemente e agora vão atrás do título mais importante na categoria Amadores. Eles ainda não chegaram à categoria profissional, mas estão quase lá. Depois de vencerem nas categorias que disputaram o Brasileiro, eles estão com as malas quase prontas pro Mundial. Ela encara a categoria URMAS Fisic acima de 1,63 e ele com turismo clássico até 1,80. No Mundial, a dificuldade, claro, é bem maior. Cada competição que passa, a gente aproveita a competição, né, pra avaliar, né, o nosso físico, avaliar a nossa performance e ver o que precisa ser melhorado. E, assim, é um aspecto geral, né, a gente precisa melhorar, são as mais deficiências no físico, né, tentar deixar o físico mais harmônico, mais simétrico. Cada vez a gente brinca que a gente é em busca do corpo perfeito, né, e a gente nunca consegue atingir o corpo perfeito, mas a gente vai em busca dele. Então, depois da última competição, a gente sabe o que precisa melhorar, onde tem que focar mais e é isso que a gente tá fazendo. As dietas dos dois estão a todo vapor. O Renan, por exemplo, comeu antes mesmo de gravar com a nossa equipe. Um ketchup sem sódio, sem gordura, ajuda a melhorar as refeições, que são praticamente as mesmas, todos os dias. A Daniele já tá com menos carboidrato e menos líquido. O domingo, por exemplo, é carbo zero. Eu tive que baixar bem o carbo, aí o humor fica daquele jeito, né, mas a dieta dessa vez tá bem mais puxada aqui pro brasileiro, assim. A gente conseguiu fazer uns ajustes, eu vi que precisava melhorar, que não foi feito no brasileiro e a gente alinhou tudo pra agora fazer tudo certinho. O marido, além de treinar junto, é quem aguenta toda essa falta de carboidrato, que no organismo se transforma em açúcar. Um dos responsáveis pelo bom humor. Quando tá muito difícil, aí a gente faz um treino e acaba o estresse no treino mesmo. Aumenta a carga e aí acaba o estresse na carga. É exatamente isso aí. Chocolate, isso aí não pode não. A competição da Dani é na Hungria do dia 13 ao dia 16 de novembro. Um clima bem diferente do que ela tá acostumada. A gente vai pegar 5 graus, né, na Hungria, então vai tá bem frio. E vai ser minha primeira vez num país assim tão frio, então eu não sei como vai ser esse processo de adaptação pra alimentação, mas a gente vai tentar sair daqui bem preparadinho. A competição do Renan é um pouco antes, do dia 5 ao dia 9 de novembro na Espanha. O atleta, além de ter vencido na categoria dele, disputou e foi o grande campeão também do overall, ou seja, o campeão dos campeões. E no Ardond Classic, recebeu das mãos do próprio ator o troféu de melhor do Brasil. O treinador tá confiante nas chances do atleta. Eu estou confiante, sim. Se o Renan ficar pelo menos entre os 10 melhores do mundo, isso já é uma vitória, entendeu? O Renan, em termos de parâmetro, em termos de simetria, ele é um dos melhores atletas do mundo, então a gente tá muito confiante pela simetria e a postura de palco que ele tem, que ele impressiona os árbitros, entendeu? Enquanto não chega o dia de subirem ao palco, os dois treinam incansavelmente pra melhorarem ainda mais o corpo. E quem sabe, conseguirem voltar de lá com mais troféus pra coleção. Gente, eu admiro muito esses dois também. Ah, Júlia, já quer competir também em fisiculturismo? Já. Tá ótima. Tá ótima? Tá ótima, amiga. Só vou evitar de levantar a blusa. Vamos evitar essa parte. Gente, mas teve um corpo, né? Perfeito, gente. O Renan e a Daniela realmente, assim, estão de parabéns. É muita dedicação, né? É, e fiquei sabendo o que eles causaram lá no Arnold, porque, assim, o pessoal, nossa, do Amazonas e tal, e aqui eles têm uma preparação, assim, excelente com os melhores profissionais, os melhores nutricionistas. Então, assim, é muito bacana, a gente fica muito feliz com esses resultados, né? Imagina o Renan recebendo aí o prêmio do Arnold Schwarzenegger. Nossa, né? Já pensou? Que honra, né? Um dos campeões. É, pois é. Incrível, né? Muito bem. Aliás, boa sorte pra eles, então, agora. Muito boa sorte. A gente vai ficar aqui na torcida. E, ó, Luciano, tá acabando, viu? Daqui a pouco a Dani volta aí a comer o carboidrato e vai melhorar um pouquinho a seu morro, viu? Tadinha. Bom, gente, agora vamos falar de bem-estar, viu? Continuando aí a nossa série de reportagens sobre saúde e esporte, chegou a vez de conhecer a história do empresário André Ozaki, que após a descoberta da hipertensão, ganhou um fôlego pra mudar os hábitos alimentares e, ó, praticar atividades físicas. Hum, batata frita, coxinha, filé milanesa, maionese. Certamente, comer é um dos melhores prazeres da vida. Que o diga o André. Não me pertence mais, Carol. Não, também não me pertence mais, Carol. Uma porção de estrogonofe. Servido, Alex? Não, Alex, também não, Alex. Essa daqui pode, ó. Isso aqui, meu nutricionista, ele liberou hoje. Batata frita, não, também não. Brincadeiras à parte, vamos fazer o prato que nós comeríamos hoje. Vamos lá, Alex. Uma cenoura, um brócolis e uma couve-flor. Uma alface. Um tomatezinho. Aí, Alex, hoje nós vamos no franquinho gregado. O arroz integral. Finalizando o nosso prato. Esse prato bonito aí só entrou na vida de André quando ele optou pela vida saudável ao invés da doença. Foi com apenas 26 anos que ele descobriu a hipertensão. Eu sentia muitas dores de cabeça à noite, acordava com muitas dores de cabeça e resolvi procurar um médico para saber por que tanta dor de cabeça. E numa dessas consultas a um cardiologista foi detectado que eu tinha hipertensão. Foram quase 14 anos de sedentarismo e obesidade aliados à herança genética, que fizeram André desenvolver a doença, que atinge mais de 21,4% da população brasileira. A hipertensão é uma doença que tem um risco muito grande. A mortalidade cardiovascular desses pacientes é uma mortalidade elevada. E dentre as doenças que estão diretamente relacionadas, o acidente vascular cerebral, que é o chamado derrame cerebral. Mais de 50% das pessoas que têm derrame cerebral o têm porque têm pressão alta e não tratam ou nem sabem que têm pressão alta. O alto consumo de bebidas alcoólicas, estresse, cigarro, uso exagerado do sal, diabetes e colesterol elevados também podem causar a doença. Olha o André, em janeiro deste ano ele chegou a pesar 130 quilos e agora está com 112. A conquista veio, claro, com o esporte. E a gente viu que realmente o organismo estava precisando disso. E a gente tinha que dar uma mudada de vida total, aliada com o exercício físico e sempre colocando o profissional em primeiro lugar, procurando sempre ter orientação do profissional. Quem acompanha o André nas aulas de funcional é o professor Léo, que fica atento a cada detalhe do aluno. Quando o André optou por esse tipo de atividade, a gente teve que estar bastante atento para os fatores que contribuem para a alteração natural da pressão arterial, né? Que é o caso do calor, no caso do próprio exercício aeróbico. Tomar cuidado para que ele não faça nenhum exercício localizado em apneia, que a falta da respiração normal causa um aumento da pressão arterial, certo? Então a gente tem que ter bastante cuidado, ficar atento à hidratação, ficar atento ao limite, ficar atento à frequência cardíaca. E todos esses fatores que contribuem para a alteração na pressão arterial. Assim como para outras doenças sistêmicas, a prática esportiva faz parte do tratamento para essas pessoas. O que é o tratar a hipertensão? Tomar a medicação que o médico prescreve todos os dias. Controle do peso, que está diretamente ligado a fazer algum tipo de atividade física. E alimentação com pouco sal. André ainda quer emagrecer mais, conseguir uma vida mais saudável. E agora, por que não encarar desafios maiores? O André hoje é uma pessoa que está satisfeita, procurando melhorar ainda mais. É muito satisfatório para mim ver que eu estou evoluindo e a tendência é melhorar cada vez mais. Olha que bacana, André. Está certo, hein? Força de vontade. Vai chegar longe o André, fazendo corrida e tudo, viu? Corrida de rua. Está, ó, nos 30 já. Muito legal, né? Muito legal essa série que mistura aí, né? A saúde e o esporte, mostrando que as pessoas que sofrem de alguns problemas mesmo de saúde podem sim fazer exercício físico e que é muito bom para a saúde, né? Sim, e na maioria dos casos, aliás, em quase todos, faz parte do tratamento também, viu? Para essas doenças aí que a gente mostrou. Já falamos de diabetes, já falamos de osteoporose, agora hipertensão e vem mais por aí, viu? É isso aí. Agora, Carol, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que não sonha em ter uma barriga assim, ó? Deixa eu ver. Qual é a mulher que não sonha em ter uma barriga assim? Ai, pelo amor de Deus, né, Júlia? Mostrar isso uma hora dessa, não dá. Não dá, né? É o sonho de toda mulher, me duvido. Ai, vou ficar até assim aqui agora. Olha, deixa eu te falar. E os homens, né, normalmente vão atrás de academia, né? Para tentar ficar assim. Ai, ai, é bonito também, né? Verdade ou mentira? É, tá certo. Homens e mulheres vão atrás disso, não é verdade? Agora é o seguinte, Carol, chegou uma técnica em Manaus que promete ajudar no sonho da barriga perfeita. Mentira. Me conta, pelo amor de Deus. Me conta. Sim, mulheres e homens estão em busca da barriga perfeita. As das musas fitness, como Gabriela Pugliese, para muitas, são como metas a serem atingidas. Os homens, então, a grande maioria atrás dos famosos tanquinhos. Uma nova técnica promete ajudar e muito nesse sonho. E tudo através de técnicas de respiração. Inspira. Expira. Isso. Inspira. Pelo nariz, solta pela boca, expira. Mais uma vez. Inspira. Expira tudo, 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 tudo. Apneia. Sucção. Inspira. Solta tudo. A ideia é provocar uma ativação involuntária do abdômen. A técnica europeia, conhecida como Low Pressure Fitness, a LPF, além de ajudar na barriga perfeita, também traz outros benefícios, como correção da postura. A apneia, técnica de prender a respiração, também é utilizada nas aulas, que duram no máximo 20 minutos. É uma respiração que ela é cadenciada. A cadenciada, a gente, os alunos, né, a pessoa, ela vai seguir o que o instrutor para ela fazer. E a gente respira normal, mas a respiração do LPF, ela é cadenciada. E ainda tem a apneia? Ainda tem a apneia. Você faz a respiração, são três a quatro respirações normais, inspiração e expiração. Você faz a apneia e logo em seguida você faz a sucção, né, que é, na realidade, essa é a marca do LPF, né. A aula de LPF não impede que outros exercícios para barriga sejam feitos, muito pelo contrário. Você pode fazer cinco minutos antes e cinco minutos depois de qualquer outra atividade que você fizer, se já está bem amparado por essa técnica. Os homens aprovaram as aulas. É como se você sentisse uma força inversa. A gente faz força para fora, aqui a gente faz força para dentro. E você sente, isso você sente. As mulheres, então... É um esforço que vale a pena, principalmente até para o dia a dia, né, para a respiração. Você, no dia a dia tão corrido, você até esquece, né, de respirar da forma correta. E esse exercício, além de melhorar aqui a tão sonhada barriga negativa, de você alcançar, né. Essa é a ideia? É a ideia, ainda mais depois que a gente tem filho, né, fica aquela barriguinha mais saliente. E ainda vem junto com toda essa carga, barriga negativa, postura e respiração correta. E depois de tudo, ainda rola uma super sessão de alongamento e relaxamento. Parte preferida da turma. Ah, é melhor, é a melhor coisa que tem. Melhor coisa que tem, eu não estava nem fazendo a aula, mas na hora do alongamento, chega e me deu assim um soninho, sabe, Carol? Agora, já quero, hein? Ah, quem não, né? Eu aprendi. Você vai fazer técnicas. Você me ensina depois? Estou fazendo. Estou querendo também. Estou fazendo todas as técnicas. Olha, gente, mas lembrando que nenhum exercício faz milagre, né? Então, o LPF tem que estar associado à atividade física e também a uma alimentação saudável para dar resultado, né? Não adianta se encher de fritura, de refrigerante, doce e fazer o LPF duas vezes por semana, que não vai adiantar, né? Tá bom. Mas eu já estou aí na técnica, tá? Depois que a sua tiver tanquinho, aí você me ensina que eu começo. Beleza, fechado. Oh, meu Deus. Olha, gente, depois do intervalo a gente mostra como foi a final da Copa Amazonas. É, e mostra também a prancha sustentável de stand-up paddle, viu? Dá até para fazer uma aí em casa e aí, ó, já sair no super nesse fim de semana à vontade, viu? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Crack na TV, já de volta, olha, rapidinho. Faz o seguinte, se você ainda não passou lá pela nossa página do Facebook, dá uma passadinha lá, olha. Tá aqui o endereço, ó, Crack na TV. Se não curtiu a página, curte. Aproveita aí, posta a sua foto fazendo atividade física nesse sabadão e posta aí algum evento esportivo que está acontecendo no seu bairro. Quem sabe você não aparece aqui na telinha do Crack na TV, né, Carol? É isso mesmo. Agora vamos de futebol, não é isso? É isso aí. Gente, o Fast é campeão da Copa Amazonas. O time quebrou o jejum de títulos e conquistou a segunda vaga do Amazonas para a Copa Verde de 2016. Um jogo decisivo. Estádio com bom público. O título era só o que interessava em campo. O Manaus tinha a vantagem de jogar por um empate para ser o campeão. O jogo começou amarrado. O Fast rodava a área do Manaus trocando passes, porém, sem transformar a posse de bola em chances claras de gol. O Manaus chegou pela primeira vez com o Tete pela direita, que tocou para o meio e... A parte voltou mais ligada. E logo no início, o Romarinho fez bela jogada. Puxou para o meio e bateu colocado. A bola fez uma linda curva e foi morrer no fundo do gol. Dois a um. Delcinei marcou o terceiro de pênalti. Com o jogo já resolvido, o Jack Chan arrancou pela direita e deixou todo mundo para trás. E marcou o quarto no time no segundo treino do jogo. O Romarinho fez o quinto e o Manaus ainda descontou no fim. Final. Fast 5, Manaus 2. Enfim, 44 anos depois, a torcida e o time podem comemorar a conquista de um título. Agora o tricolor de aça está classificado para disputar a Copa Verde em 2016. Foi uma difícil partida, né? Ontem nós saímos com o resultado atrás, sabíamos que não ia ser fácil. Mas graças a Deus fizemos um bom jogo e um ótimo segundo tempo, né? A gente sabia do nosso grupo, da força que nós tínhamos. E deu certo, é isso aí. Agora é comemorar, porque eu estava precisando desse título faz tempo. Esse time fez história no futebol do Amazonas. Ganhou um juniores invicto, ganhou uma Copa Norte, disputou uma Copa do Brasil pela primeira vez e conquistou a primeira taça Amazonas. E nós vamos disputar a Copa Verde com esse time logo depois de voltar da disputa da Copa São Paulo. É campeão! É campeão! Olha aí, parabéns ao Fast Clube, né? Estão fazendo um belíssimo trabalho aí na base, né Carol? Vem arrastando títulos aí. É muito bacana o trabalho que o Darlan está fazendo. E a competição... E a torcida estava querendo um título para o Fast, né? Estava precisando. Agora respirou um pouquinho aliviada. Um pouquinho aliviado. É, pois é. Então, só lembrando que a gente vai ter então Fast e Nacional na Copa Verde do ano que vem. Fast agora conquistando a vaga da Copa Amazonas. E Nacional que foi campeão amazonense, campeão do estadual. Por isso, já tinha a primeira vaga do Amazonas. Vamos então, né? Ano que vem tem Copa Verde, a gente vai acompanhar tudo. Já sabe para quem vai torcer no ano que vem. É, pois é. É isso aí. Bom, gente, hoje em dia, todo mundo pensa naquela palavra sustentabilidade, né Júlia? É isso aí. Bom, e quando a gente consegue unir o esporte a essa iniciativa, aí o negócio fica melhor ainda. Aí fica perfeito. Pois é, olha, pensando nisso, o estudante criou uma prancha de supe sustentável. Você imagina como é que é isso, Júlia? É o máximo. Ai, menina, eu testei, mas ficou engraçado demais. Olha só. Quer ver duas cenas que são comuns na nossa cidade? A primeira é essa aí. Todo fim de semana, o nosso riozão fica cheio de gente praticando o supe, um esporte que caiu no gosto do manauara e cresce cada vez mais. O que também cresce é a poluição nos igarapés. Um dos principais produtos jogados na natureza é a garrafa pet, esse plástico que demora pelo menos 400 anos para se decompor e que tanto causa prejuízos à nossa cidade. Pode parecer improvável, mas foi pensando nessas duas coisas que uma boa ideia surgiu, o supe sustentável. Tá aqui o idealizador, o criador da prancha de supe sustentável. Gente, olha só que ideia incrível. É toda feita de pet? Sim, é de garrafa pet, leva 80 mil garrafas pet e também levamos cano, EVA e também a cola que é de poliuretano, que é para dar estabilidade para a prancha. Marcivaldo, por que você teve essa ideia? De onde surgiu essa ideia? Essa ideia foi um projeto da faculdade, juntamente com a nossa turma de engenharia ambiental do oitavo período. Teve a ideia de fazer uma prancha de garrafa pet. Gente, vamos mostrar aqui comigo, eu queria que você explicasse como é o processo de montagem, porque essa prancha parece algo complexo, mas ela é muito simples a montagem e a confecção dessa prancha, não é? Sim, com certeza. Você basta ter oitenta, na verdade são cinquenta e seis garrafas cheias, nós aqui nós colocamos com ar comprimido, o ar mesmo que é de pneu, de moto, de carro, então cortamos, fazemos anel, os anéis e encaixamos uma a outra. Para dar o suporte, para dar mais reforço, usamos o cano de PVC. No caso, ela pode ser cheia de água também, para ela ficar assim, durinha, né? Vamos aqui para frente, para a gente dar uma olhada, eu queria que você virasse ela um pouco. Olha só, essa é a estrutura dela aqui embaixo, então ela está toda encaixada uma na outra e essa cola, que é uma cola especial e aliás é o material mais caro aqui para a confecção dessa prancha? Sim, é a cola que é a mais cara na confecção. Então também podemos fazer também de cola instantânea, que ela é totalmente resistente e também dá uma textura melhor, que aqui no acabamento é a cola instantânea. Olha que bacana. Aqui tem a quilha da prancha e a quilha é feita de quê? Me explica, Marcivaldo, quero saber, está diferente. Pode ser PVC, pode ser da mesma tábua de cortar verdura, aquela tábua de plástico, tábua de carne? Isso, é essa mesmo. Olha que bacana. Aqui em cima a gente tem aquelas folhas de EVA, essa que a gente usa na escola mesmo, para fazer trabalho do filho, é um EVA comum. Sim, é um EVA comum que usamos. Podemos também utilizar aqui a própria, o banner, como eu uso nos meus desenhos, é colocar ao invés do banner para fazer a parte do acabamento. Marcivaldo, vamos aqui para trás. Quanto tempo mais ou menos leva para você conseguir confeccionar uma prancha como essa? Se é uma prancha do tamanho grande, quanto tempo leva? A prancha demora em torno de duas a três horas para confeccionar. Já a pequena, como é mais simples, em duas horas está pronta a prancha, até para 50 quilos, a pequena. Hoje uma prancha de supe comum, daquelas que a gente vê muito nos rios aqui da nossa cidade, custa mais ou menos uns dois mil reais, por aí. Quanto está custando uma prancha dessa daqui, toda com material reaproveitado? Para confeccionar é 100 reais, o máximo é 100 reais, o máximo. Ah, então é bem tranquilo, o material mais caro é mesmo a cola? É a cola, o material mais caro é a cola e também temos o cano de PVC, né? Mas se você pode ir no material de construção, ou uma construção aí, você pode adquirir, pode ser até mais barato. Também pode reaproveitar esse material. Agora, Marcivaldo, é o seguinte, eu sei, né, isso aqui é uma criação sua, é seu filho, com certeza você já testou ele na água. Sim. Aprovado? Foi aprovado. Eu acho que eu também quero testar essa prancha, porque não dá, né? Eu estou meio assim, não sei se vai funcionar, se não vai, será que ela me aguenta? Eu estou com medo de afundar. Aguento sim, com certeza. Aguenta? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma mágica agora, ó, pum! Pronto, já estou aqui na Praia da Ponta Negra, ó, adequadamente vestida, eu e o Marcival, a nossa prancha já tá aqui do lado. Marcival, me diz uma coisa, além de promover a qualidade de vida, o esporte, a gente já sabe disso, também é uma forma de ajudar o meio ambiente, né? Essa é a proposta? Com certeza, é estimular a prática de transformar o meio ambiente para a nossa comunidade, principalmente. Então, como aqui, podemos ver, 80 mil agarrafas fora dos nossos garapés, dos nossos rios. Então é uma forma de ajudar o nosso meio ambiente, de forma, assim, de sensibilizar as pessoas também de reciclar corretamente os resíduos. Olha só que beleza, uni meio ambiente e esporte, é bom demais, a mistura fica completa, mas agora chegou a hora de eu testar esse invento aqui. Eu já fiz o stand-up, o super algumas vezes e eu me saí bem, será que é que eu vou conseguir ou não? O que você acha? Sim, com certeza. Bom, gente, vou entregar meu microfone que agora chegou a minha hora. Vamos lá. A pessoa ficou porque não quer se molhar. Aprovado? Aprovado, agora eu vou te falar. Coisa boa isso, hein? Tem um pouquinho de equilíbrio, mas na prancha normal do supo também tem que ter. Muito legal, ideia aprovadíssima, muito bacana, viu? Que bom que você gostou, serve para outras pessoas praticarem também, dar uma forma também de respeitar o meio ambiente, né? Retirando as garrafas pet da natureza de forma inadequada para fazer exercício físico, que ajuda também na saúde da pessoa. É verdade, gente, é o seguinte, essa prancha bacana que a gente está vendo aqui ainda não está sendo produzida, mas você na sua casa pode ter essa iniciativa, pode fazer essa boa vontade, essa boa ação com o meio ambiente também. No YouTube é super fácil, é só entrar lá, deve ter vários vídeos ensinando a fazer, né? Sim, tem vários vídeos para você fazer passo a passo, basta você olhar lá e colocar em prática. Copiar a ideia, gente, muito bacana, aprovado. Eu vou ficando por aqui, né, porque olha só, solzão, ponta negra, vou aproveitar um pouquinho mais. E você, ó, beijo e até a próxima. Bora, Marcelo, bora, bora. Que vergonha naquela prancha, fiquei meio assim. Tanto quanto desequilibrada, né? A ideia é muito bacana, dá mesmo para fazer em casa, quem quiser pode pesquisar, YouTube e tudo mais. Como é, Carol? É facinho. Júlia, não fique imitando. Para, acabou já a matéria. Não, mas acho que foi bom, acho que foi bom. Não, pô, uma iniciativa e tanto com materiais que são fáceis de encontrar, entendeu? Para de... Agora, gente, vocês não têm ideia, o programa vai terminar, ela vai ficar tirando onda comigo por causa desse... Estou impressionada com o equilíbrio da Carol, gente, mas realmente uma coisa impressionante. Ah, gente, só fiquei um pouco assim, um pouquinho instável, digamos assim, mas tudo bem, foi ótimo, a iniciativa é ótima e é isso que está valendo. Eu acho, inclusive, que a gente deveria propor mais coisas assim para a Carol, porque ela anda fazendo eu passar por umas situações assim um pouco complicadas. Ah, é, dona Júlia? Mas isso é um papo para sábado que vem. Vocês não sabem o que a Carolzinha fez eu passar, vocês não sabem. Carolzinha não, eu digo, direção inteira do Crack na TV, produção, foi uma coisa. Olha, posso falar uma coisa, você aí de casa não perde por esperar, viu? Sábado que vem a gente vai aprontar muito, mas isso a gente conta depois porque o Crack está acabando, gente, já foi, esse sábado já foi. E agora é dia de curtir, porque segunda-feira é feriado, prolongado, mas tem muito esporte ainda na programação aqui da TV Acrítica, de segunda a sexta, no Manhã no Ar e também no Acrítica na TV. É isso aí. Gente, ótimo fim de semana, bom feriado, até o sábado que vem. Agora você fica com a Baby, desape o programa, nosso encontro, Baby, vai que é tua, viu?